10h42, hora de falar sobre Arujá. Secretário de Saúde Leonardo Reis já está aqui conosco na tela, porque ontem foi feita mais uma vistoria no Hospital Geral de Arujá, que está sendo construído com o apoio do Governo Federal, do Governo do Estado e também contra a partida do município. Secretário, seja muito bem-vindo aos microfones da Guardiã da Notícia. Bom dia, secretário. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Secretário, conta um pouquinho para a gente. A gente já sabe que o hospital deve inaugurar em 2026, mas para a população arujaense, qual é a etapa dessa obra e o que a população pode esperar depois de inaugurado? Perfeito. Então, terminamos uma das etapas principais, que é a etapa de fundação, colocação de estaca. Então, essa é uma etapa um pouco mais demorada, porque ela dá o alicerce para crescer todo o hospital. Agora, as obras entram em um ritmo mais acelerado aos olhos, né? Então, a gente costuma dizer que a população em si vai conseguir enxergar melhor os andares subindo. A gente já está indo para praticamente, né? Terminamos a primeira laje, estamos já em fase de construção da segunda laje. Então, isso... O secretário travou. 10h43. Agora voltou. Voltou. Agora voltou. Deve ter entrado aqui, perdão. Enfim, então, as obras vêm em ritmo, respeitando o cronograma que tem sido firmado, né? Então, graças a Deus, acreditamos que até janeiro de 2026 essa obra esteja concluída. Secretário, só um detalhe. O senhor falou aí, é o Brasco que está falando, qual o percentual, mais ou menos, até a gente perdeu o resultado de perguntar para o prefeito e para o senhor. Estamos em 20% e 30% da obra já? Um pouco a mais, um pouco a menos disso? Isso. Acreditamos que em torno de 30% da obra. E quais serão as... Agora, ontem, secretário, o senhor falou uma coisa muito interessante, né? Vocês vão oferecer serviços de psiquiatria para toda a região do Alto Tietê, levando em consideração o déficit de atendimento que o Estado tem tido aí em relação a essa ala. Aliás, tem uma mobilização na LESP já acontecendo por conta dos fechamentos dos hospitais psiquiátricos, que ninguém está falando sobre isso. Isso, inclusive, é uma pauta que a gente precisa levantar aqui. Por que que vocês tiveram atenção para essa área específica? Perfeito, perfeito. Na verdade, isso aí foi... Quando a gente assumiu lá em 2021, a primeira reunião que a gente teve com o doutor Camargo, né? O nosso prefeito, ele pediu para que a gente fizesse uma apanhada geral do que eram as maiores deficiências do SUS na nossa cidade. E as maiores deficiências do SUS na nossa cidade eram especialidades cirúrgicas, que eu acho que isso é global no estado inteiro de São Paulo. E a principal especialidade clínica que hoje tem dificuldade de você gerenciar esses pacientes é a psiquiatria. Então, a gente optou por fazer um andar inteiro de psiquiatria. A gente vai ter aproximadamente 20 vagas de psiquiatria nesse hospital. Quando a gente fala em psiquiatria, é pacientes que necessitam de internação. Então, um exemplo prático, né? Quando algum paciente tem algum distúrbio esquizofrênico ou qualquer outro distúrbio de labiridade que necessite de internação, ele acaba sendo regulado uma vaga para o próximo. Existem pouquíssimos hospitais que aceitam esse tipo de paciente. É muito mais fácil onde você consiga, por exemplo, uma vaga de cardiologia, intervencionista, por exemplo, fazer um cateterismo que já é complexo, do que você conseguir uma vaga de paciente que necessita de uma internação compulsória, às vezes, por conta até de uma ação judicial. E a gente está falando aí de uma psiquiatria, então é bem difícil essa movimentação desse tipo de paciente. O que nos fez refletir foi colocar à disposição do Alto Tietê, praticamente 20 vagas aí de internação de psiquiatria. Secretário, vamos falar de protejamento. Essa questão de oferecer essas vagas de psiquiatria para o JAR e para o Alto Tietê é realmente muito relevante. Eu queria abordar com o senhor uma situação que foi colocada ontem, foi comentada pelo prefeito Dr. Camargo, e pelo senhor ontem, só aprofundar um pouquinho mais. Qual a previsão, até porque o prefeito e o senhor comentaram ontem que é o objetivo, e está muito acertado esse objetivo, de começar já a colocar o hospital para funcionar em 2026 a 100% com o prédio inteiro funcionando? Qual que é a estimativa que o senhor tem e que o prefeito tem, secretário, do custeio mensal desse hospital inteiro funcionando? Estamos falando o quê? De um milhão, dois milhões por mês? O senhor vai participar dessa construção de buscar os recursos do governo federal, estadual, ou é a questão mais política que vai ficar na carga do prefeito? Agora, essencial, tenho uma ideia. Deve custar o quê? Um milhão, dois milhões por mês o custeio? Não, vamos lá. A construção do hospital, ela é tripartite, né? Então, a gente está num hospital de magnitude gigantesca, os próteses segmentos, a gente está falando aí em torno de 6 milhões de reais do custeio no hospital desse. Por mês? A gente está falando num hospital, por mês. A gente está falando num hospital onde vai ter neurocirurgia, cirurgias ortopédicas, com os OPNS, que são todas as próteses que estão envolvidas para você poder fazer uma cirurgia ortopédica. Você está falando sobre cirurgias por vídeo, através da cirurgia geral. Você está falando de cirurgias endoscópicas, através da cirurgia da urologia, por exemplo, para a remoção de pedras e tudo mais. Então, é uma complexidade. Daí, cirurgias pediátricas. Então, a complexidade do que a gente gostaria que fosse implementado aqui, a arunjar sozinho não tem essa capacidade. Então, a gente vai ter que fazer parceria com os municípios ao redor do Alto Tietê. A gente vai ter que fazer parceria com o Estado, a gente vai ter parcerias com a Federação. E mais do que isso, a gente vai ter que estudar a regionalização, e até é bom que você levantou, do nosso local, do Alto Tietê. É inadmissível, por exemplo, eu ter um paciente hoje com câncer no nosso município, e ele ser regulado para Bauru, ser regulado para o interior de São Paulo, para mais de 500 quilômetros para ele fazer esse tratamento. Isso causa um transtorno para a família, causa um transtorno para o paciente, se tira a qualidade de vida. Eu tenho que disponibilizar transporte para esse paciente até lá, e é inimaginável um paciente com câncer pegar 6, 7 horas de carro para chegar até lá e fazer o tratamento. Então, a gente tem que falar sobre a regionalização dos nossos hospitais aqui. A gente tem que regular para nós mesmos. Então, é isso que tem que acontecer. A gente tem essa capacidade. A gente tem o Regional de Guarulhos, a gente tem o Hospital Santa Marcelina de Itapá, a gente tem o Regional de Ferraças. Então, a gente tem todo um circuito que pode absorver, sim, os nossos pacientes. Então, daqui até São José, praticamente, a gente tem essa gama de hospitais que podem absorver toda a população da auto-TET, que, de vista de passagem, talvez seja um dos maiores grupos que a gente tem, através do Condemate, os maiores grupos aí do Brasil, de associações de cidades, de consórcios. Então, por que não a gente fazer a nossa própria regulação? Agora, o secretário, só reforçando e complementando essa questão da regionalização, no ano passado, o governador Tarcísio e o secretário Eleusis fizeram um barulho enorme falando sobre isso. E eu gostaria de saber, nós já estamos em abril, especificamente, ou de maneira pontual. Ainda não tem nenhuma indicação, encaminhamento de como é que vai ser a regionalização aqui no auto-T e por que está demorando isso. E qual seria o melhor caminho? Como é que seria adequado essa regionalização aqui no auto-T? Olha, a regionalização funciona assim. Hoje, ela é centralizada. Então, cada DRS, cada diretoria, o Estado de São Paulo é regionalizado. Então, ele tem diversas regiões. E na nossa região, pelo fato de a gente estar próximo de São Paulo, nós estamos dentro da regulação do município de São Paulo. Isso é muito ruim, porque, ao mesmo tempo que a gente está aqui, a gente não dá. Então, o que a gente gostaria é que fosse, de fato, do auto-TT, para a gente regular para os nossos pais próprios. Como é que se faz isso na prática? A gente tem reuniões regulares de DRS, que são os representantes do Estado, e a gente tem pedido, através da nossa, da presidente do Condemate, doutora Adriana, e os outros secretários de saúde do município. Nós temos buscado secretário de Barulhos, secretário de Itapá, secretário da cidade, cinco vizinhas de Arujá e Mogi das Cruzes, para que a gente possa ter a nossa própria regulação. Mas a gente sabe que isso é muito difícil, porque é uma briga gigante. Ninguém quer ceder isso, até para um custo a mais para o Estado. E, ao mesmo tempo, a gente precisa disso, porque como é que nós vamos ter hospitais da magnitude que estão sendo construídos, por exemplo, em Guaralema, foram entregues em Inciusano, que é o Hospital do Auto-TT, e agora vai ser entregue ao Hospital de Arujá, e a gente não tem o domínio sobre eles. Como é que eu vou receber pacientes do interior de São Paulo para serem tratados em Arujá, sem que a minha deficiência aqui é grande? Então, são os próprios reguladores ali do Estado e os mediadores do Estado que têm que tomar essa decisão junto com a gente. É uma briga estratégica e política. E são muitos hospitais também para todo mundo subsidiar. Vamos ver como é que vai ficar o custeio de tudo isso, porque são hospitais grandes. Agora, secretário, só para a gente fechar, porque na sequência a gente tem um entrevistado muito especial aqui com a gente, que já está aqui nos estúdios. Queria que o senhor falasse mais detalhadamente sobre o chamamento. Vocês falaram ontem que ele já deve estar sendo aberto para as OS se cadastrarem, se habilitarem para poderem fazer a gestão desse hospital. Como é que vai funcionar? Que dia que esse chamamento será publicado? E quais são os requisitos que essa OS precisa ter? Isso. Ainda a gente está na fase das OSs virem se credenciar no município. Então, a gente ainda não tem o chamamento na ONU. Então, o que a gente está fazendo é divulgando que esse hospital tem uma expectativa de inauguração em 2026. Então, próximo de seis meses antes disso acontecer, que a gente abra esse chamamento para ter uma concorrência pública. Agora, a gente está na fase de chamar boas instituições, instituições que têm uma capacidade financeira também, de estarem presentes ali dentro do hospital dessa magnitude. Porque também não adianta você ter uma OSs credenciada, mas você não ter uma expertise, né? Então, você já não tem no seu currículo hospitais de grande porte, porque você tem que montar equipes médicas, equipes de enfermagem, equipes de UTI. Então, são diversos serviços ali, e são diversas empresas que vão estar alocadas com descarte de resíduos contaminados e toda a estrutura de imagem, de diagnóstico de imagem, com o hospital do STST. Então, a gente está nesse período que antecede, tá? Ou, de fato, o chamamento. Que é o credenciamento para depois habilitar, né? Aí vocês vão fazer uma seleção. É o que a gente chama de habilitação. 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 A empresa vem, ela dá entrada na Prefeitura através do Fácil, de tudo que ela tem, coloca todos os documentos que ela tem, o porquê que ela quer vir para cá, passa pela Secretaria de Saúde, com a val do nosso prefeito, a gente consegue mostrar que essa empresa é habilitada e ela está credenciada no município para, no momento certo, ela participar do chamamento. São empresas credenciadas podem participar do chamamento. E até quando que vai esse credenciamento? Esse credenciamento, ele fica aberto o período inteiro, até o dia, até 30 dias antes da abertura do primeiro envelope. Então, provavelmente, a gente solte um chamamento aí de seis a quatro meses antes da inauguração. Então, é bem provável que até três meses antes, ele consiga, quatro a cinco meses antes, perdão, ele consiga fazer o seu credenciamento. Mas a ideia é que já comece a planejar agora. Porque gostaria disso muito. Obrigada, secretário, pela sua participação. Sucesso, secretário. Obrigado. Muito obrigado pela atenção. Forte abraço. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.